Estás preparado? Sim, por sempre, se faz a coisa da televisão. Não deu sinal de vida, tudo negro. Suscitou. Temos milagre. Não é milagre, é massa fresca. A tua nova série já é um sucesso. Desculpe, mas eu não vou poder aceitar, são 20 mil euros. Não pode ser. Sra. Jandil, quando tu és metido com uma das mães? Se me para a uma loja, anda lá. Agora, a vida tem mais sabor. Podes tirar embora que a Carminho agora está connosco. Vamos a daqui, meu. Carminho, vamos embora. A Carminho não vai a lado nenhum. Ai, sim? Queres apostar que vai? Massa Fresca. Hoje ao final da tarde. Na TVI.